Outubro, mais conhecido como Mês das Bruxas. Nada representa esse período melhor do que o sinistro sorriso de uma lanterna de abóbora. Quer aprender a fazer a sua própria abóbora de Halloween? Fique conosco, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL